Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Abra o seu coração para acolher a Palavra de Deus. Naquele tempo Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhes falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou, Eis aqui minha mãe, meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor! No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a sermos a família de Deus. Jesus estava a falar à multidão, quando veio a sua mãe, e alguém disse ao Senhor, Sua mãe está ali fora, junto com os seus irmãos, os parentes de Jesus. Mas Jesus diz a este alguém, Minha mãe, meu irmão, minha irmã, são aqueles que fazem a vontade do Pai. A minha família são todos aqueles que ouvem a palavra, que a colocam em prática, e que observam e obedecem os mandamentos de Deus. É Jesus dizendo para nós, que nós devemos ouvir a palavra que Ele está a nos falar, e a colocarmos em prática, observarmos aos mandamentos da lei de Deus e obedecê-los. Nós, como criaturas de Deus, e depois de batizados, nós nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. Profetas, porque nós somos chamados a sermos anunciadores do reino de Deus. Sacerdotes, porque o Senhor nos convida para participarmos com Ele de seu reino. E reis, porque, uma vez batizados, nós somos filhos e herdeiros das coisas de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, como bons filhos que prezam pelo amor do Pai, nós devemos obedecê-lo e buscarmos nos assemelharmos a Ele. Nós devemos desejar em nossos corações sermos o mais próximo possível de parecermos com o Pai, com o Pai que está no céu. E é por isso que Deus nos enviou Jesus como modelo para nós, para que nós, olhando para Ele, desejemos em nosso coração imitá-lo em todas as coisas, para que assim nós nos tornemos filhos obedientes, santos, assim como é o Pai. A sua imagem, a sua semelhança, assim como Ele nos criou e nos fez para ser. São esses laços espirituais, por meio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos une ao Pai, por meio do batismo no Espírito Santo, que nos faz, que nos torna profetas, sacerdotes, reis, filhos e herdeiros do reino de Deus. Por isso, oremos a Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, os dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um grande abraço a todos vocês e que Deus vos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Amém.